Moreno! É isso aí galera, olha, hoje a gente vai fazer uma coisa diferente porque nós estamos entrando aí no meio de junho então hoje a gente vai fazer um brega-fó pra você, tá legal? Vamos pegar os forrós lá de fora e vamos transformar pro nosso brega do Pará vai ser assim, mais ou menos Vamos lá! Alberto Moreno! Mais uma live pra você Governo do Estado do Pará Fundação Cultural do Pará Talentos da Amazônia Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração tudo pisou E é por isso que eu estou assim Sem enxergar Um sentimento que se está sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não dou conta de me arriscar Ah, mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas por amor vai entender E se for pra certo tempo vai dizer Se aí existe amor Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar Você vai esperar O meu coração curar Pra eu te amar Eita coisa boa É o brega pó É o brega do forró Alguém me fez Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração pisou Pisou E é por isso que eu estou assim Sem encercar Sem encercar Um sentimento que se está sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não dou conta de me arriscar Ah, mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me amar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender Que se for pra certo tempo vai dizer Se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Se aí existe amor Se for amor Ah, ah, ah Você vai esperar O meu coração curar Pra se amar Eita coisa boa Pra você curtir É o Alberto Moleno E vem de lá Mais uma pra você Pra você que acorda certinho Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu vou e te conto como eu deixo estar no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade e disciplina no sermão Se mãe me der Eu tenho a senha e meu cavalo Já tá pronto em cima da cela Mostra que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou Eu vou morar na paquejada Sigo na pedra com o césar Tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água Tá em branca me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água Tá em branca me esperar Eu tô pedindo as curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha cena é a força da natureza Muleno e tem a fraqueza do saqueiro desse mundo A minha cena é a força da natureza E assim é certeza, vou dar conta Eu tô, eu vou Morar na paquejada Sigo na pedra com o césar Tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água Tá em branca me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água Te valora Eu tô pedindo as curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume A minha cena é a força da natureza Muleno e tem a fraqueza do saqueiro desse mundo A minha cena é a força da natureza A minha cena é a força da natureza Eu tô, eu tô, eu tô Morar na paquejada Sigo na pedra com o césar Tô por cá Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água Tá em branca me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água Tá em branca me esperar Alberto Morino Alberto Morino Alpino O pino do estado do Pará E vem comigo O Pupo da Gapó Onde é que cê tá? Fala pra mim Que vai rolar Que eu tô aqui Sei que já é tarde Bordei a cidade Mas você em si se esconder Eu tenho essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Quarto tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa Quando lembrar da gente Quarto tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa Louca, boiê Simbora! Onde é que cê tá? Fala pra mim Que vai rolar Que eu tô aqui Sei que já é tarde Bordei a cidade Você em si se esconder Sem essa mensagem Isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente Quarto tirando a roupa Você vai querer o meu beijo Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa Quando lembrar da gente Quarto tirando a roupa Você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga Pra fazer aquelas coisas É o bregueiro quem te deixa louca Simbora no bregapó Mês de junho É festa pra você Pra você dançar Me dá um tempo pra pensar Tem que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Não tô perdendo o que eu tô passando Não tô recusando O meu problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Eu tenho medo de me apaixonar Entre as pessoas quiserem me usar Alberto Modeno, tira tudo pra lá Me dá um tempo pra pensar Tenho que criar coragem pra me arriscar Por favor, entenda o que eu tô passando Só tô perdendo o tempo Então tô recusando O meu problema não é você Eu tenho medo de me envolver Outras pessoas fizeram meu coração sofrer Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tenho medo de me apaixonar Entre as pessoas quiserem me usar Alberto Modeno É isso aí Coisa boa é dançar um porró Coisa boa é dançar um brega Olha aqui no Pará A gente adora brega O povo paraense adora dançar um brega bom Um brega gostoso E hoje a gente tá fazendo um brega-fó pra vocês Pegando o forró lá de fora E colocando no nosso ritmo paraense E a gente quer mandar um grande abraço E agradecer ao nosso governador do estado do Pará A Fundação Cultural do Pará E a Talentos da Amazônia Minha amiga Ellen Com toda a sua equipe Trabalhando muito Aí colocando os nossos artistas pra trabalhar Tá bom? Obrigado Ellen Obrigado governador Obrigado Fundação! É a banda do Alberto Modeno aqui comigo Salta aí garoto Eita coisa boa é dançar um brega-fóra 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 Saudade Saudade Já tem nome de mulher Só pra fazer um brega-fóra Conc rica boa é dançar um brega-fóra Suré Agora a palavra do astrology é dançar um brega-fóra É dançar um brega-fóra Eita coisa boa é dançar um brega-fóra Alô Quando a saudade invade o coração da gente Nem bateria que feria um grande amor Não tem comércio, nem cansados, que dejeito Tem um amigo do peito que segura o chororô Quando a saudade invade o coração da gente É pra ver o que feria um grande amor Não tem comércio, nem cansados, que dejeito Tem um amigo do peito que segura o chororô Que segura o chororô, meu nome Que segura o chororô Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que me quer Saudade já tem nome de mulher Só pra fazer do homem o que me quer O caba pode ser valente e chora Em meio a mundo de dinheiro e chora Tá na lembrança de um beijo e chora O caba pode ser valente Valente é valente O caba pode ser valente, rapaz Tô na lembrança de um beijo e chora 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 É pra sudor de um beijo e chora Faz milagre acontecer É pra sudor de um beijo e chora Que esse brega faz milagre acontecer É pra sudor de um beijo e chora Que esse sorte faz milagre acontecer F. A. Sudoli Que esse brega faz milagre acontecer Ele escreve o seu nome na areia O sangue que corre em mim Vem da tua esperança Ai, 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 amor E beija só Você é a única que não me dá valor Então, por que será que esse valor É o que ainda eu quero ter? Tenho tudo nas mãos, mas não tenho nada Então, melhor que ter nada E luta pelo que eu quiser É a mais barra Esse porró tocando E muita gente aí Não tem hora pra chorar Porém, não é pecado se falar de amor Se eu cago sentimento, seja ele qual for Me leva onde eu quero ir Se quiser também pode vir Esquenta meu coração Que bate no compasso Dessa bomba de paixão É pra Sudoli Passar com bem Que esse sorte faz milagre acontecer É pra Sudoli Passar com bem Que esse brega faz milagre acontecer É pra Sudoli Passar com bem Que faz milagre acontecer É pra Sudoli Que esse brega faz milagre acontecer Chegou-me Viajo do navio Corre pra Zerru Rio pra Zerru Vai despejar São Francisco O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Nasceu pouso peixe ao contrário do rio Nasava contra as águas E nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Eu ia direitinho pro riacho do navio Pra ver o meu anjinho Pra ver minha cascata De pé despegada e foi Nada passarada Do meu oco doce Que ali é com nada passarada Sem rádio, sem notícia Na terraça pisada Meu amor, não vai se fora Fiquei mais bocadinho Se você fosse um ninguinho e chora Vamos cantar mais chiquinho Quando eu entro numa barra Não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E beijar o sol com a mão O cantilheiro se apagou O saponeiro fugilou A safona não parou E o forró continuou O cantilheiro se apagou O saponeiro fugilou A safona não parou E o forró continuou Meu amor, não vai se fora Fiquei mais bocadinho Se você fosse um ninguinho e chora Vamos cantar mais um chiquinho Quando eu entro numa barra Quando eu entro numa barra Não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E beijar o sol com a mão Mas quando eu entro numa barra Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E beijar o sol com a mão Quando eu entro numa barra Quando eu entro numa barra Não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E beijar o sol com a mão Agora sim Solta aí o Alberto Bonilu Os sucessos Obrigado Solta Esse é o Brega Fó do Pará Agora vê como é parecido Com as músicas do Alberto Moreno Aqui pra você Solta aí, Chegão Alberto Moreno Galera de Recife Um abraço Olha aí a banda que eu gosto Tá voltando, hein Bota do sul de fruta Que deixaste na minha boca A coisa louca Eu vou ser aquele beijo Cheio de desejo Me sente tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor Comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama Amor De ter sorrindo Dizendo que me ama Vai ser legal demais Você Amor contigo Vai ser legal demais Amor com você Alberto Moreno, que é o Veno do Estado do Pará Matunga surifuta Quero se afinar a minha boca A coisa louca Eu gostei daquele beijo Um beijo cheio de desejo Me senti tão envolvente No teu corpo quente Aquele teu jeitinho De fazer amor comigo Foi muito bacana Quero outra vez contigo Deitar na tua cama A bola te descer Dizendo que me ama Vai ser legal demais Ser amor contigo 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 Se você me quer, Tiago No teclado Tiago Na bateria Meu amigo Matheus No baixo Meu amigo Charles Na guitarra Felipe Alberto Moreno Eu não acredito não Que você esqueceu de mim Nunca pude imaginar o fim do nosso amor Se eu gostava tanto assim Você gostava muito mais de mim Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Se é verdade que o primeiro Não se esquece jamais Mas Eu devo sair escondinho Seu coração Oh Mas você não me olha mais Não me dá mais atenção Agora eu não sei não Eu não sei não Eu não sei não Não Acho que perdi O seu amor E não sei mais Como encontrar Como é como cada A gente amar Eu gostei de mais O teu calor Que tine mais O teu sabor Agora eu não sei não Eu não sei não Agora eu não sei não Eu não sei, não Simbora! Alberto Molino É a live no Bregapó Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não ser que me dê, por a gente se lhe der Chego sem brincar, tem que saber o que eu gosto Pra não ser que me dê, por a gente se lhe der Eu gosto de carinho, amor Tote, ensara, garra, tinha um amor Eu gosto de um abraço apertado De corpo bem colado pra sentir o meu calor Eu gosto de um beijo na boca, cheiro e desejo de fazer sonhar Eu gosto de fazer um amor e gostoso Deixa comigo, galera Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não ser que me dê, por a gente se lhe der Se você me quer, tem que saber do que eu gosto Pra não ser que me dê, por a gente se lhe der Rio, vale, bom Governo do Estado do Pará Fundação Cultural do Pará Davi dos Amazônia Obrigado, obrigado Tchau, galera Tchau, galera Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau